O processador e picador de alimentos conta com um potente motor de 400W, corta facilmente e mistura vários tipos de carnes e vegetais. Muito conveniente para fazer tipos de almôndegas e tortas de carne. Com lâmina afiada, corta os alimentos de forma uniforme. Feito em aço inoxidável 304, é robusto e durável. Com 3 litros de capacidade para cortar uma grande quantidade de carne ou vegetais de uma vez. Fácil de limpar, a tigela e a lâmina podem ser separadas para facilitar a limpeza. Utensílios de cozinha perfeito para alho picado, gengibre picado, pimenta fresca picada, amendoim picado, carne moída, pasta de abóbora, etc. Se gostou o link e mais detalhes estão na descrição do vídeo.